Saudações. Antes da gente começar a falar sobre a promissora litografia EUV russa e porque ela está trabalhando com 11,2 nanômetros e não 13,5 como é SML, vamos explicar primeiro o que é um nanômetro. É uma unidade medida que equivale basicamente a um bilionésimo de metro. Ela é necessária para medir a faixa do espectro de luz entre o ultravioleta extremo e o início dos raios-x. Perfeito? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, as litografias clássicas estão sendo desenvolvidas por uma norma topológica de 350 nanômetros. E no caso do mascaramento duplo ou múltiplo, usando modelos de mudança de fase para atingir normas topológicas de 130 nanômetros. Essas litografias funcionarão como radiação de 193 nanômetros. Precisamos dessas litografias para dimensionar a produção existente de microcontroladores e outros chips para os quais essa norma topológica é normal. A propósito, existem muitos desses microeletrônicos e é importante preencher esse nicho com nossos próprios equipamentos. No futuro, é possível refinar tais máquinas para padrões topológicos de 90 nanômetros, o que provavelmente está sendo planejado, pois já está sendo realizado pesquisas e desenvolvimentos nesse sentido. Mas o mais importante, em segundo lugar, já está sendo desenvolvida uma litografia sem fotomáscara, a chamada sem máscara, com radiação de comprimento de onda de 13,5 nanômetros. Na classificação mundial, esse é o limite da faixa entre EOV, que é o ultravioleta extremo, e os raios-x. Na tradição russa, já é o início dos raios-x. Essa litografia, contudo, é planejada para imprimir lotes limitados de processadores de acordo com padrões topológicos de 28 nanômetros. Uma fotomáscara para uma litografia clássica de raios-x é muito difícil de fabricar, porque não funciona por transmissão, como nas litografias ultravioletas EOVL convencionais, mas funciona como espelho, que é um recurso de ótica dos raios-x. E um espelho de raios-x é uma estrutura multicamada, cujos defeitos internos são difíceis de controlar. Na verdade, um único átomo pode lascar tudo, certo? Então, os especialistas em desagres estão trabalhando para todas essas ocasiões com microespelhos controlados, sem o uso de tais fotomáscaras. Isso vai reduzir a proatividade de 30 a 100 vezes, mas também vai reduzir enormemente o custo de processador em lotes de 50 mil peças. Em terceiro lugar, uma promissora de litografias de raios-x de alto desempenho, essa é a que está sendo desenvolvida por outro instituto de tecnologia russa, está trabalhando com um comprimento de onda de 11,24 nanômetros. Foi proposta isso recentemente. Em sua primeira versão, focará em normas topológicas de 28 nanômetros, com perspectiva de atualização para 10 nanômetros ou ainda mais finas. Por um lado, o padrão tecnológico de 28 nanômetros é o mínimo exigido hoje para a produção de microprocessadores russos em massa. Mas, por outro lado, essa tecnologia relativamente rudimentar reduz os requisitos de precisão de alinhamento e mascara de efeito, o que é um problema para a Rússia hoje. O projeto dessa litografia surgiu no ano passado, em 2022, no momento em que ficou claro que agora a Rússia vai precisar produzir microprocessadores em grandes volumes, de centenas de milhares a milhões, por causa do boicote internacional, e não apenas em volumes de várias dezenas de milhares de peças. A Rússia produzia microprocessadores. Ela nunca usou, canibalizou, máquina de lavar, como diz alguma pessoa estúpida da União Europeia. Ela produzia, ela tinha tecnologia, mas em nível de boutique, para armas, satélite, esse tipo de coisa. Anteriormente, os desenvolvedores consideravam a produção de fotomáscara para tais litografias uma tarefa insuportável, e a produção de microprocessadores em si não era tão lucrativa por causa desses lotes pequenos. Agora, também, eram necessários grandes lotes, bastante lucrativos ao nível atual, para 2023 e o futuro, de desenvolvimento de equipamentos e tecnologia. E a necessidade de rentabilidade ficou em segundo plano. Na verdade, existe uma dupla redundância da necessidade de criar tais equipamentos, já que a Federação não pode contar mais com o Ocidente nem com a China para fornecê-lo. Qual é o que fez o Pai? Qual o step didão? Qual é o que fez o Pai? Qual é o reino?